o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo arna olá弟a e aí galera o que mostra o mais de você esta criando trajes moda é exatamente isso temos aqui a continuação do vídeo aí galera que eu postei aí recentemente está pegando traje né congelando de uma forma nova inusitada a no modo diretor esse aqui é o traje que eu trouxe aí nesse vídeo anterior que eu fiz o congelamento lá do das palavras mod né tá vendo aí que eu trouxe Uma parte de cima do tron Com a meia na canela camuflada E olha aí as palavras mod no peito Ainda com o crachá da IA Tá bom galera, então como eu falei pra vocês Que ia ter uma continuação, essa aqui é a continuação E vamos lá, o que eu vou trazer de novo Pra vocês nesse vídeo aqui galera Tem três itens bacanas aqui que eu vou ensinar Três dicas muito top Primeira dica, pra você que não quer Congelar o pé Você vai subir com o seu traje Descalço, você vai numa loja de roupa Coloca lá sem sapato Deixa descalço E aí galera, quando for congelar Lá dentro do modo diretor O pé não vai congelar, porque você vai estar descalço E tudo que eu vou falar aqui Funciona para o feminino e para o masculino Que muita gente pergunta, mano, funciona com o feminino? Funciona, tá bom? Da mesma forma Não muda nada A luva galera, pra você não congelar a mão Pra você não congelar o pé é subir descalço Pra você não congelar a mão Você vai na loja de roupa Em acessórios e vai lá em luva De lã e coloca qualquer cor Eu tô com a preta aqui Mas é qualquer cor Então você não vai congelar a mão Dessa forma Assim você vai poder escolher umas luvas lá De motocross pra combinar Pra ficar bacana, tá bom? E a terceira e última É a mais top de todas Você não vai congelar mais o rosto Tá bom galera? Você não vai ter problema de congelar o rosto Que era um grande problema Que você até Até você Até que Até pra você desbugar o rosto Às vezes você desbugava todo o traje Descongelava todo o traje E aí dava Tinha um enorme trabalho de novo Então Assim Você vai congelar galera Dá pra você fazer Congelar todo o traje E menos o rosto Porque o rosto não pode congelar Se congelar o rosto Nós não vamos ter como Escolher a máscara Pra trazer o traje Então agora Com essa dica aqui Vocês vai conseguir montar Uns trajes muito mais rápido E sem passar tanta raiva assim Agora tá Filé demais Tá bom? Então em loja de máscara Você vai vir aqui em Cadê? É táticas né? Táticas E vai vir aqui galera Nessa máscara aqui ó Tá bom ó E E filha Aqui galera ó Forças especiais preta 37 No meu caso é 37 Mas pra vocês pode ser outra aí Mas vai pelo nome Tá bom? E coloca Compre e coloca Tá? Pessoal Se por acaso o traje de vocês Desbugar quando vocês Colocar a máscara Vocês tem que fazer aquele esqueminha Lá no telescópio Você coloca essa máscara Em qualquer outro traje Vai lá no telescópio Faz aquele bugzinho Né? Dá seta pra direita lá Menu de interação E clica no traje Que você quer colocar a máscara Aí a máscara vai ficar no traje Sem desbugar Tá bom? Vocês devem manjar aí Mas qualquer coisa Deixa nos comentários Que eu explico melhor Beleza? Então vamos lá galera Eu vou subir pro modo diretor Dessa forma aqui E eu vou mudar mais algumas coisas Nesse traje aqui Pra tá finalizando esse traje De uma forma Show aí Tá bom? Então agora a gente vai lá Pra corrida contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal Então chegando aqui Na corrida contra o relógio É o seguinte É muito importante É essencial Que vocês deixem a restauração Em última localização Porque se você deixar A sua restauração Dentro de algum apartamento Complexo Qualquer propriedade aí Não vai aparecer o traje Quando você vir do modo diretor Ok? Então deixe a sua restauração Em última localização Vamos vir aqui Inventário Não Estilo Paraquedas E liguem O paraquedas Tá bom? Liguem o paraquedas Beleza? Vai Vai Circular ali galera Aquele círculo Amarelo Ali no canto Inferior direito O desafio contra o relógio O desafio contra o relógio Esta semana Está nesse local Aqui perto do aeroporto Ali De Los Santos Tá bom Mas toda quinta-feira muda E pode ser que você esteja vendo Esse vídeo em um ou outro dia E a localização não esteja mais aqui Então é só você procurar pelo mapa Que a corrida vai estar em outro local Beleza? Seta para a direita Iniciou Segura a seta para baixo Coloca no personagem do modo história Tá bom galera? E vamos lá Que de lá a gente vai para o modo diretor Aqui do modo história Menu de interação Clica em modo diretor Galera Vem aqui em escolher atores do favorito Apaguem se tiver alguma coisa Eu vou apagar O que tem aqui Tem um né Então escolher atores do favorito Apaguem tudo Tá bom? Agora vem atores Personagens do online Adiciona aqui aos favoritos Apertando Y ou triângulo Tá? Se tiver no PS4 Volta E vai vir agora em atores Animais E vai adicionar uma ave Tá? Claro que vocês tem que ter a ave aí Todo mundo sabe que tem que ter uma ave aí Né? Comer um peito de ave no modo história Para ela poder aparecer aqui No modo diretor Tá bom? Tem vídeos aí no canal Tem na descrição Tá? Então dá para você ver aí E comer um peito de ave lá No modo história Beleza? Vamos adicionar aqui também Apertando Y Triângulo Se tiver no PS4 Agora vai vir escolher atores do favorito E aí galera Você vai ver que de primeiro aqui Não vai duplicar a ave Tem que começar a multiplicar a ave Como todo mundo sabe E para quem não sabe Eu estou avisando agora Tá bom? Não duplico a ave, mano O que eu faço? Então tá, ó Continua o mesmo falcão ali Volta Sair para o modo história Aqui galera Aperta Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas por convite Beleza pessoal Chegando aqui no modo É, no No modo online Vocês viram galera Que deu aquele erro Tá bom? O que que eu fiz? Quando eu caí lá Para o modo história Criei uma sessão de convite de novo Aí não aconteceu mais o erro Ok? Galera Chegando aqui na corrida contra o relógio Aqui ó Vamos vir aqui em estilo Paraquedas Desliga Tá bom? Agora entra no veículo Vai dar aquele save ali no canto Inferior direito da tela Tá bom? Veículo de rua Veículo particular Tanto faz Seta para a direita Iniciou aqui a corrida Segura a seta para baixo Coloca no personagem do modo história E do modo história A gente vai lá para o modo diretor Galera Aqui do modo história Segura o menu de interação Clica em modo diretor E aqui galera Clica em escolher atores do favorito Segura o analógico para cima ou para baixo Pressionado Tá bom? E você vai ver que a ave vai começar A multiplicar dentro da gaiola Tá bom galera? Olha ali ó Começou a multiplicar Beleza Então aqui deu certo Tá bom galera? É isso que tem que acontecer Tem que começar a multiplicar a ave ali dentro da gaiola O que acontece aqui? A gente vai ter que aguardar de 25 a 27 minutos ali Dessa forma aqui Passando a imagem do trailer para dentro da gaiola Tá bom? Assim que passar esse tempo galera Vai acontecer o que? O personagem do trailer vai passar para dentro da gaiola Tá bom? Aí sim concluímos Aí a gente vai para a procura De congelar ali os componentes A procura de montar o traje da forma que a gente quer Beleza? Então vou deixar esse tempo rolando aqui Vou cortar o vídeo Assim que passar o tempo E tiver no momento exato de passar para dentro da gaiola Eu volto com vocês Vamos lá pessoal Então aqui é o seguinte Vocês vão ver o momento aí Que o personagem vai passar para dentro da gaiola Então você deixa ali galera Mais uns 2, 3 minutos ali Indo e voltando a imagem ali Do trailer para a gaiola Para ficar bem congelado Porque as vezes quando você está lá trocando os trajes lá passando Vai aparecer os trajes Os personagens comuns Aí você vai ter que adicionar A ave novamente E aí vai continuar Duplica mais um pouquinho E aí vai voltar a aparecer os trajes de mod Tá bom? Então vamos lá Aqui galera Você vai aqui nesse momento Exclui a ave Tá apertando Y O triângulo se tiver no PS4 Exclui aí a ave Tá bom? Vai ficar só o GTA Online 1 Beleza? Só está o GTA Online 1 Agora volta Atores Praiano Fã do calçadão E fica apertando o quadrado Ou É X se tiver no Xbox One Tá bom galera? Então aqui é o seguinte Está aparecendo os trajes de mod Beleza Então agora a gente vai começar o processo de congelamento Como que funciona? Tá? A gente vai Vai voltar Tá bom? Tá aparecendo os trajes ali Beleza Tá aparecendo os trajes Show de bola Volta Vai vir escolher atores do favorito Vai aparecer o nosso GTA Online 1 Agora volta Atores Praiano Fã do calçadão E fica apertando o quadrado Tá? Ou X como eu falei Se tiver no Xbox One Beleza? Então você vai fazer esse processo repetidamente Voltou Escolher atores do Escolher atores do favorito GTA Online Tá? Aí volta E vem no fã do calçadão E continua mudando os trajes Volta de novo Escolher atores do favorito Aí volta de novo Atores Praiano Fã do calçadão E continua mudando Né? A Os personagens Voltei aqui Beleza Show Tá bom? Mesmo processo Vai continuar fazendo isso sempre Tá? Voltei Escolher atores do favorito Volta no GTA Online E aí volta de novo Lá em Atores Praiano E Fã do calçadão Você vai ficar fazendo esse processo Bem rapidão Beleza? Então agora eu vou dar uma cortada no vídeo Aí pra mostrar o momento aí Que vai começar a congelar Os componentes aí do traje Tá bom? Galera Então aqui é o seguinte Ó Dei uma cortada no vídeo aí Tá? Veja o momento Ó Tô fazendo o processo de congelada Aquele jeito Rapidão Ó Volto GTA Online Atores Praiano Fã do calçadão E aí Nada congelou Tá bom? Vamos de novo Aguarda um pouquinho aqui no GTA Online Muda os trajes de novo Nada Não congelou ainda Então você vai continuar Eu fiz um corte no vídeo Tá bom galera? Demora um pouquinho Demora de 20 a 30 minutos Depende Às vezes 10 Tá bom? Depende muito Às vezes 7 minutos Às vezes um pouquinho mais de meia hora Então depende muito aí Tá bom? Então galera Você vai fazer esse processo repetidamente assim Vale muito a pena você conseguir mostrar O seu próprio traje da forma que você quer Tá bom galera? Então se dediquem Continue tentando Não desista Porque você vai montar trajes super insano Que só você vai ter dessa forma Tá bom? São trajes exclusivos Cada um vai ter um traje de uma forma diferente Tá bom? Dificilmente o traje vai sair mesmo de um amigo seu Tá? Olha lá galera Congelou Congelou ali o sapatinho E a calça meia na canela ali Camuflada bege Tá bom? Aí ficou só mudando ali A parte de cima Tá bom? Então a gente agora Continua Eu quero congelar Eu quero congelar todo O traje Tá bom galera? Eu quero congelar todo o traje Olha lá Congelou até as palavrinhas mod ali também Só não congelou ainda O crachá da IA Tá bom galera? Percebe ali que o meu crachá da IA Não congelou ainda Então vamos continuar Continua o processo A sombreira também não congelou ainda Ah não Já congelou sim A sombreira está congelada também Então vamos continuar o processo Vou dar mais um corte no vídeo galera Para mostrar o exato momento aí também Que aparece né Congelando o crachá Tá bom? O crachá da IA vai ser congelado agora Beleza? Fiz o corte Tá? Continuando aqui o processo de congelamento Tá? E aí vocês vão ver galera Que o crachá da IA vai congelar agora Tá bom? Ele vai congelar E eu quero congelar todo o traje Por que galera? Porque eu só quero mudar ali A meia na canela Eu quero mudar essa meia na canela Tá bom? E eu vou ensinar um esqueminha Para você descongelar somente a meia na canela Pode ver que a minha está congelada Tá? Eu quero só descongelar ela Então vamos congelar todo o traje Que eu quero a parte de cima Então eu estou continuando o processo aqui O crachá já congelou Pode perceber que o crachá já está congelado ali Enquanto eu estava falando ele congelou Tá bom? Então vamos continuar o processo aí Vou dar mais um corte no vídeo aqui Tá bom galera? Então veja agora Que eu quero Qual é o meu foco agora? Eu congelei quase tudo ali Agora eu quero congelar a parte de cima Porque eu quero manter essa parte de cima Eu quero congelar Eu quero trocar somente A calça Meia na canela Que eu estou ali Que é essa bege Tá? Então a gente vai continuar o processo ainda De congelamento Até você ver Que está congelando ali tudo E a gente vai descongelar só a calça Tá bom? Só a calça Então processo repetido Não pode desistir galera Vai continuando aí O mesmo processo aí Tá bom? Olha lá Congelou Tá bom? Agora ficou mudando ali só as mãos Porque as mãos não vai congelar por causa da luva E nem o rosto por causa da máscara Como eu falei no começo do vídeo Tá bom? Então beleza Agora congelou o que eu queria Que era a parte de cima Eu quero manter O meu crachá As minhas palavras mod Essa parte de cima do tronco Que é especial Ela é um begezinho com cromado ali Tá bom? Beleza Agora vamos descongelar A calça Eu quero descongelar só a calça Como que eu vou fazer irmão? Que eu quero descongelar só a calça Então a gente vai pro parceiro Ou vai fazer o processo agora Tá? De descongelamento Da calça Beleza? Então vamos lá galera O que a gente vai fazer aqui Pra gente poder descongelar Só essa calça Só está mudando ali a máscara E a luva Então a gente volta Vem trabalhadores Vai em zelador Tá bom? E agora Vai ali galera É... Fica ali em zelador Você vê que já mudou a calça Tá vendo que já mudou a calça? Agora vamos ver Se quando eu mudar lá os trajes Vai mudar a calça Ou se vai manter congelada Mantei congelada Não tem problema Vamos voltar de novo Tá bom? Vai em trabalhadores Zelador E aí a gente vai fazer agora Diferente um pouquinho Tá? Trabalhadores Zelador Tá? E a gente mantém aqui A gente vai passar pra baixo E pra cima ali ó Tem a categoria de cima E tem a categoria de baixo Fui pra cima Fui pra baixo Agora vou pra baixo Pra cima Volto em zelador Não aperto nada Tá? Agora eu volto aqui ó Volto Atores Fã do calçadão E pronto Descongelei a calça E mantive Os outros componentes Que tá congelado As palavras mod O meu crachá E a parte do tron ali Show de bola Agora o que que eu vou fazer? Vou na procura Tá bom galera? De achar uma calça Meia na canela Com a máscara de transferência A máscara que eu consigo levar O traje pro online Então eu vou deixar agora Na sua tela aí Essas são as máscaras Que você vai ter que achar Uma calça meia na canela Né? Você vai ter que achar agora Ó Pra você ver Tá descongelado A calça e o rosto Tá bom? Se você quiser achar uma louva agora Amém Se der certo Beleza Então agora eu vou achar Uma calça que eu quero Junto com uma dessas máscaras aqui Beleza galera? Então eu vou procurar aqui uma calça Vou dar um corte no vídeo Já volto com vocês Galera Tô de volta aqui Agora é o seguinte Então veja Que eu vou achar Um traje Né? Ali Uma máscara Que tem uma calça meia na canela Que eu quero levar Tá bom? Que combine ali com o meu traje Eu tenho uns detalhes Do meu sapatinho de corrida ali Azul Tenho uma sombreira azul Então eu foquei no que? Eu vou Vou pegar uma calça meia na canela azul Então eu demorei Procurei 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 Se você achar Que vai combinar com o seu traje Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Adiciona Aperta Y Adiciona aí Ele é os favoritos Tá bom? Ou o triângulo estiver no PS4 Adicionou? Agora a gente vai sair fora Vamos ali escolher atores do favorito Seleciona o traje E vamos Sair pro online Vamos lá ver Se vai dar tudo certo Se o traje vai vir Da forma que a gente espera Beleza? Selecionou o traje Vai sair do trailer Vai aparecer aqui ainda Dentro do modo diretor Tá bom? Vamos apertar menu de interação E vamos É Ir para o modo história agora Tá? Menu de interação E vai clicar ali Em sair do modo diretor Tá bom? Olha aí Menu de interação Sair do modo diretor Confirma com a mensagem de alerta Aqui Já estamos no modo história O que a gente vai fazer? Agora vamos pro online GTA online Jogar GTA online E sessão apenas de convite Galera Quando você chega aqui No GTA online De cara vai dar esse erro Não tem problema Você viu que já apareceu com o traje Com a meia na canela azul Show de bola Confirma Vamos cair agora No modo história Do modo história A gente aperta Start Options GTA online Jogar GTA online Sessão apenas de convite Beleza? Chegando aqui galera É De boa Tá bom? De boa Vamos aparecer com o traje Show de bola Deu certo Tá bom? Olha que ficou combinando Eu achei bastante combinando Tá bom? E aqui galera Ainda é o vídeo 2 Essa é a parte 2 Ainda vou Subir com esse traje Novamente Vou colocar uma luva Se eu achar uma luva Junto com o colete azul Pra ficar top Tá? Agora vou pra uma loja de roupa Pra ver se ele realmente salvou Tá bom? Vou dar mais um corte no vídeo Pro vídeo não ficar muito longo E já volto com vocês aí Pra gente continuar aí O processo Galera Chegando aqui na loja de roupa É o seguinte Não mexe nele Não faz nada Tá? Vem aqui na atendente Salve o traje Tá bom? Coloca um nome aí Que vocês queira Vamos salvar esse traje Tá bom? E vamos ver se ele realmente salvou Tá? Vou colocar aqui no slot Vou colocar full azul Que é o nome desse traje Que eu vou deixar Beleza? Agora sai daqui do menuzinho Menor de interação Vai em estilo Vê se tá escrito full azul Que é o nome do traje Eu coloquei full azul Tá? Agora vamos cometer suicídio Beleza? E se agora Na hora que a gente renascer Após a gente cometer suicídio Você vir em estilo Tá bom? E tiver o nome do traje Que você acabou de colocar Deu certo O traje é seu E já era Tá bom? Menu de interação Estilo Pronto Full azul Foi o que eu acabei de colocar Topzera Então já mais um processo Do traje aí Pra gente chegar no nível Que a gente quer De traje de mod Tá bom? Deixa seu like Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Deixa o like agora No final do vídeo E aguarde até o próximo vídeo Que eu ainda vou subir Com esse mesmo traje Pra dentro do modo diretor Beleza? Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto